Seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para o nosso Terço da Misericórdia. Hora da Misericórdia de todos os dias, hoje ao vivo com você, rezando o Terço da Misericórdia. As reprises, a gente estava colocando aí às 5 para as 3, porque nunca se sabe a hora que começa aqui, né? Assim, os 7 minutos, 8 minutos, então colocamos sempre 5 para as 3. Mas ao vivo a gente começa de 10 para as 3, 8 para as 3, estamos aqui já ao vivo com você. Seja bem-vindo, seja bem-vindo à paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também do Terço da Misericórdia. Terço da Misericórdia que é tão importante que é censurado. Você sabe que os nossos canais estão sendo censurados. Por isso a gente pede que você, então, vá e divulgue mesmo ao máximo aí justamente a Live da Misericórdia. Essa Live tão importante. Hoje, inclusive, temos uma passagem de Santa Faustina importantíssima falando para nós aí sobre o inimigo. Coisa importante. Precisamos conhecer o nosso inimigo para poder enfrentá-lo mais e melhor. Não precisa conhecer muito, não. Só o pouco que os santos nos falam já é mais que suficiente aí para a gente saber o que está acontecendo. Certo? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica, na Live da Misericórdia. Nós estamos sempre estudando o livro de Santa Faustina, um trechinho do livro de Santa Faustina. Todo dia, um trechinho. Graças a Deus, mesmo aí quando eu estive doente, ainda estou, estou em recuperação. Mas já conseguimos estar aqui em pézinho no Terço da Misericórdia. Ótimo. Se Deus quiser, estaremos mais tarde também na Live da Noite das 18 horas. É ao vivo, claro, né? Live ao vivo. E assim, você sabe que a gente sempre está estudando o livro de Santa Faustina, algum trechinho aí por dia. Não o livro inteiro, o livro inteiro é propaganda mesmo. Você vai ter que comprar, mas eu não ganho nada para isso. A gente ganha a salvação da sua alma. Porque o livro é muito bom, você vai estudar, você vai ler, ler e reler como livro aí de cabeceira e vai aprendendo mais sobre a Divina Misericórdia. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo à paróquia Sagrada Fast Tours. Eu vou dar um aviso rápido agora, depois no final, não me deixe esquecer, no final, dar o mesmo aviso. Que é o seguinte, nós estamos de mudança de site. Não vai ter mais Terço da Misericórdia aqui na TV Nossa Senhora de Fátima. Você vai precisar vir para o nosso canal oficial, que é www.capeladasagradaface.com.br www.capeladasagradaface.com.br Não vai ter mais o Terço da Misericórdia aqui. Nós estamos concentrando tudo nesse link, que por enquanto está aqui no canal da paróquia Sagrada Fast Tours, por enquanto no YouTube. Mas que todos os canais estão para ser tirados do ar. Já foi explicado isso no domingo. Então, você que é da Live da Misericórdia, nem sempre assiste a programação nossa, vai ser bom que você, então, anote esse endereço, www.capeladasagradaface.com.br Porque tirando o Terço da Misericórdia, tudo já veio para o canal aqui da nossa paróquia no YouTube, tá bom? É uma reorganização estratégica que nós estamos fazendo. E também vai ser muito bom que você entre lá no Telegram, no Avisos da Paróquia Sagrada Fast Tours, se inscreva para receber os avisos das nossas lives. No final, a gente dá o aviso de novo, né, onde vai ter mais gente. Deixa eu, então, agora falar aqui de Santa Faustina. Nós vamos tomar hoje os trechos 1.300, meu, é 1.300, eu marquei errado aqui. 1.338 e 1.339, o ódio do inimigo. Preste bem atenção. No momento em que eu estava escrevendo essas palavras, ouvi o grito de Satanás. Ela escreve tudo, escreve tudo, e por isso nós perdemos tanto. Não escreva sobre a bondade de Deus, ele é justo, e o Ivando Furioso desapareceu. Ó Deus misericordioso, que não nos desprezais, mas nos cumulais sem cessar com vossas graças. Vós nos tornais dignos do vosso reino, e em vossa bondade preenchei com homens os lugares deixados pelos anjos ingratos. Ó Deus de grande misericórdia, que afastastes o vosso santo olhar dos olhos revoltados, que afastastes o vosso santo olhar dos anjos revoltados, e o voltastes para o homem contrito, seja dada a honra e glória a vossa insondável misericórdia. Ó Deus, que não desprezais o coração humilhado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a soberba do demônio é justamente a causa da sua queda. Foi pelo seu orgulho, pela sua soberba, pela sua arrogância, que ele então caiu do céu, ele e os anjos revoltosos todos, Satanás e seus anjos revoltosos, que se revoltaram contra Deus quando souberam que Jesus viria ao mundo, pagar pelos nossos pecados, e ainda por cima a mãe dele, Nossa Senhora, ela seria a rainha do sair da terra, rainha dos anjos. Se revoltaram e tentaram ir contra Deus, mas nem chegaram perto, porque São Miguel Arcanjos derrotou junto com os anjos fiéis a Deus. Nem se aproximaram, nem chegaram perto, pobres, coitados. E estão então no inferno, caindo, foram todos deformados, assumindo o que eles tinham por dentro, a sua soberba, a sua maldade, e então foram para o inferno, de onde vêm para o mundo, para tentar a humanidade, tentar perder a humanidade, os homens e mulheres. A melhor forma de vencer o demônio é com oração e humildade. Humildade é o contrário justamente da soberba, da arrogância do inimigo. Você precisa então trabalhar para ser humilde, assim como Nosso Senhor foi, como Nossa Senhora também foi. Grandes exemplos de humildade, grandes exemplos para nós, para que nós possamos vencer essa batalha. Se você pensa que você é humilde, você vai se surpreender muito nessa caminhada. O Senhor ainda vai mostrar várias vezes, lamentavelmente, para você que você não é tão humilde como você pensava que você é. É só uma dica, experiência própria. Infelizmente, você ainda tem muito o que aprender sobre você, sobre as suas misérias, para poder combatê-las, lamentavelmente. Tem mais miséria aí do que você imagina. Infelizmente, nós somos assim. Mas, podemos vencer tudo isso com Deus do nosso lado, pela divina misericórdia do Senhor, que olha para nós com olhos de misericórdia, com olhos de amor, com olhos de bondade, que nos ama tanto, por isso nos trouxe aqui, justamente juntos nesse dia, nessa live da misericórdia. Levado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós hoje nos colocamos em Vossa presença, Senhor, temerosos pelas nossas misérias, sabendo que o Senhor conhece todas, e muito lamentavelmente nós não conhecemos, provavelmente, nem metade das nossas misérias. Muitos de nós, Senhor, se acham humildes, acham que já melhoraram muito na caminhada, e é verdade, já melhoraram, mas ainda há tanto por fazer, nós não estamos prontos para encontrar convosco. E é por isso, então, Senhor, que nós contamos com a Vossa imensa bondade, com a Vossa imensa misericórdia, Senhor, que nos ensinou que a Vossa misericórdia é a última tábua de salvação, e aqueles que não a aceitarem bons se encontrarão com o justo juiz. Nós, Senhor, nos agarramos a essa tábua de salvação, que é a Vossa divina misericórdia, e imploramos que o Senhor perdoe nossas faltas, nossas arrogâncias, nossas soberbas, nosso orgulho, perdoe nossos erros, mesmo quando a gente acha, tem certeza que está acertando, está errando feio, porque não pediu antes a Vossa ajuda, porque não pediu, não contou antes com o conselho de Nossa Senhora, nem muito menos com os conselhos do nosso anjo da guarda, e é onde metemos os pés pelas mãos e fazemos tudo errado, crentes que estamos certos e estamos completamente errados, como a gente vai vir a descobrir depois, muitas vezes, de forma tão dolorosa. Então, Senhor, estamos aqui diante de Vós, pedindo que os raios da Vossa divina misericórdia venham sobre os nossos corações, e estirpe a miséria que há dentro de nós, tanta miséria, tanto pecado, tanto orgulho, tanta soberba, tanta arrogância, tanta desobediência, tanta falta de fé, tanta falta de confiança, razão de tantos problemas na nossa vida, desde doenças até insucessos financeiros, tantas coisas passam por isso, por esses pecados todos, que na verdade começam todos na falta de confiança em Vós, se nós confiássemos em Vós, como o Senhor quer que a gente confie, como o Senhor pede que a gente confie, nos instrui que a gente confie. Então, Senhor, com certeza, em primeiro lugar, nós pediríamos a Sua ajuda, pediríamos que o Senhor nos mostrasse o caminho, e também esperaríamos a Vossa resposta, porque alguns de nós, Senhor, vão na frente do altar da igreja doméstica, já até adquiriram esse hábito de não começar nada sem Vós, vai até o altar da igreja doméstica, diante da Divina Misericórdia, diante da Sagrada Face, faz sinal da cruz, mas muitas vezes reza apressadamente, pedindo que o Senhor mostre o caminho, faz sinal da cruz de novo, sai correndo para o trabalho, das atividades, não espera o Senhor falar nada, não tem calma para aguardar um sinal, o Senhor mostrar o que o Senhor realmente quer, e pronto, já sai metendo os pés pelas mãos, achando que está super certo, e achando que já entendeu tudo, quando na verdade não entendeu nada, não deu nem tempo para que o Senhor fale, e o Senhor não fala quando a gente está agitado, o Senhor só fala no nosso coração quando a gente está mais calmo, mais tranquilo, senta ali, se ajoelha, ou senta na frente do altar, diante da Vossa Sagrada Face, diante do quadro da Divina Misericórdia, se acalma, e espera pacientemente que o Senhor, então, nos revele qual é o caminho que o Senhor quer que a gente tome, reza, depois sai com tranquilidade, sem estar afoito, esperando justamente que o Senhor nos mostre o caminho, e o Senhor mostra, mas só que a gente não para para ouvir, então, pedimos perdão por isso, pela falta de confiança, pela falta de fé, pela falta de parar para rezar mais, e falar convosco, e mais ainda esperar que o Senhor fale conosco, perdoai-nos, então, coloque os raios da Vossa Divina Misericórdia sobre nós, que incida sobre os nossos corações, nos cune dessa pressa, dessa falta de paciência, da falta de fé, da falta de confiança. Coloque suas intenções de oração aos pés do Senhor, debaixo dos raios da Divina Misericórdia, colocando todas as intenções que vocês já estão colocando desde o início da transmissão aos pés do Nosso Senhor, pedindo pela Família Sagrada Face, para que seja, e esteja sempre, e se mantenha sempre unida, pedindo também que a Família Sagrada Face, que todos que participam da nossa paróquia, que rezam conosco, Senhor, o Terço da Divina Misericórdia, entendam a necessidade, Senhor, de vir para este nosso link, este nosso novo site, que nós estamos mostrando já desde domingo, entendam a estratégia que o Senhor nos mostrou, para que possam, então, não perder contato conosco, como tantos perderam aí, justamente porque não estávamos ao vivo. Então, coloque suas intenções diante de nosso Senhor. Amém. 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 Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, 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 eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, 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 pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação nos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós eu confio em vós ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós nós confiamos em vós nós confiamos em vós, Jesus eu confio em vós, Jesus eu confio em vós, Jesus nós confiamos em vós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém tudo bom meus irmãos e minhas irmãs terminamos então o Terço da Misericórdia de hoje aviso importante pessoal do TV Nacional de Fátima não vai ser transmitido mais o Terço da Misericórdia ao vivo aqui então por favor, migrem nós estamos com todas as orações agora ao vivo também gravadas, tudo nossa programação inteira está aqui no www.capeladasagradaface.com.br é a nossa capela aqui www.capeladasagradaface.com.br que é o link que vai direto para o nosso outro canal no YouTube da paróquia tá bom? Sagrada Face de Tours então é www.capeladasagradaface.com.br houve um problema aí porque o Facebook não distribui direito quando não é live ele não distribui direito os vídeos gravados muita gente ficou sem saber o que estava acontecendo eu caí doente tive que sentar um pouquinho que ainda estou com a desipela na perna está pegando na outra também mas enfim nós estamos aqui batalhando pelo Senhor agradecendo as orações de vocês continuem em oração se Deus quiser estaremos de volta ao vivo 18 horas com a festa de São Rafael hoje tá certo? importantíssima e também nós teremos aí justamente amanhã quarta-feira das gestantes a oração o dia inteiro pela perseverança das gestantes contra o aborto e nós teremos aí sexta-feira o exorcismo de São Miguel Arcanjo ao vivo 18 horas sábado São Judas Tadeu festa São Judas Tadeu se Deus quiser ao vivo com vocês então muito obrigado por estarem conosco até mais tarde Deus os abençoe salve Maria puríssima paz e bem ó Senhor fazei esplandecer a vossa face sobre nós ficai conosco Senhor em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém muito obrigado Senhor 明白 amém amém primeir